Na manhã desta quinta-feira, dia 10 de junho, o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, inaugurou em Eunápolis a tão sonhada policlínica regional Costa do Descobrimento. Sendo um investimento do governo do estado na ordem de 25 milhões de reais, a unidade de saúde oferecerá exames e consultas em diversas especialidades para os moradores das cidades de Eunápolis, Cabralha, Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itajimirim e Itapebi, que aderiram ao consórcio de saúde para rateio dos custos e funcionamento da unidade, que será 60% pago pelo estado e 40% dividido entre os municípios. Esta é a 17ª policlínica que nós entregamos na Bahia. Este ano chegaremos, com fé em Deus, à 25ª entregue. A unidade da policlínica com a presença de Eunápolis entre os municípios foi uma vitória da população, que pressionou a prefeita Cordélia, já que a mesma não queria aderir ao consórcio, decidindo apenas no último dia. Nosso entendimento é que a policlínica não poderia ficar, Eunápolis não poderia ficar de fora da policlínica, de trabalhar para que viesse participar. Entendemos isso naquele momento, fizemos um requerimento pedindo à prefeita que viesse aderir e participar e graças a Deus que hoje está se concretizando isso. Esse projeto já vem desde a época que eu estava como deputado. Então, era um projeto que a gente vinha amadurecendo, porque é um projeto que atende a região. Todos esses ônibus que você está vendo aí fora têm ar-condicionado, vai pegar o paciente de manhã, trazer para aqui, sem custo nenhum. E é essa a ideia da policlínica, de poder você ter aqui um local com essa qualidade, né? Você vê que parece que você está numa capital ou num hospital de grande porte e ofertar isso para uma população carente, que não tem dinheiro, não tem recurso. É isso que eu acho que o gestor que pensa na população deve fazer. Não poderia, eu como prefeito, uma das pessoas que quando subi no palanque, falei que iria fazer o melhor pelo povo, deixar de aderir esse projeto que é muito importante. Então, quando foi apresentado a mim, eu falei logo que iria fazer parte, porque eu tinha certeza que Itajiminim ia ser contemplado, assim como os outros municípios também. Já em Porto Seguro, o mesmo não aconteceu e a população da cidade vizinha é a única da Costa do Descobrimento que não será beneficiada no equipamento de saúde. Infelizmente, Porto Seguro ainda não vai ter essa condição, a população de usufruir desse equipamento, mas nós vamos para cima agora, para que Porto Seguro, em breve, esteja também sendo beneficiada com a policlínica regional, que é nossa, que é da Costa do Descobrimento. Via 41, na direção da notícia. Via 41, na direção da notícia.